Alô galera, antenada no nosso canal, mais um vídeo dessa vez aqui da região central da cidade do bairro de São Miguel aqui na Zona Leste Paulista, região da Zona Leste, mais um vídeo pra vocês estamos dando uma volta aqui pelo bairro de São Miguel Paulista na Praça do Forró vou mostrar um trechinho aí, pra estar levando até vocês informações sobre a cidade de São Paulo e também um trecho da região de Guarulhos, vamos pegar a Avenida Tudanova vamos mostrar mais um vídeo do nosso canal pra aqueles que estão chegando agora no canal Impacto Brasil Me Leva, meu muito obrigado a cada um de vocês, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui é a Praça do Forró, em São Miguel Paulista, vamos pegar o retorno aqui é a Marechal Tito, vamos deixar a Marechal Tito mais à frente vamos estar pegando a Avenida Tudanova, meu muito obrigado a vocês inscritos, aqueles que já fazem parte do canal Impacto Brasil Me Leva se possível, compartilhe o nosso canal e seremos muito gratos vá lá em sininho e vê se o seu sino de notificações está ativado pra que você não perca nenhum vídeo do nosso canal ative o seu sininho e compartilhe com mais um amigo, compartilhe mais um da família e o nosso canal também vai estar crescendo aqui no lugar de São Miguel Paulista esse domingão aí as lojas já estão fechadas nesse horário à tarde aí mas aqui é a região de bastante lojas aqui pelo centro esse bairro aqui é muito movimentado e aí a gente vai cada dia mostrando mais um vídeo no nosso canal olha pessoal, pessoal esses ônibus aí eles são bastante longos passa aqui na Avenida Marechal Tito tá vindo ali da região do Itaim Paulista sentido centro de São Paulo cruzamos aqui a Avenida Marechal Tito vamos pegar ali ó a Rodovia Ayrton Senna não é o nosso destino o nosso destino é a Avenida Arthur da Nova estamos sentindo aí no bairro de Pimentas já do lado de Guarulhos pra vocês verem aí do lado de Guarulhos e São Paulo é bem coladinho mesmo aí e aqui ó é a região de São Miguel Paulista das lojas comércio local aí beleza? eu muito obrigado de coração a vocês que faz parte do nosso canal que faz com que o nosso canal cresça aqui antigamente já é Avenida Arthur da Nova e aqui a antiga empresa nitroquímica na região de São Paulo muito conhecida aí muito tempo atrás havia muitos funcionários aí essa indústria hoje já diminuiu muito aí com a mudança de governo de plano de bastante coisa aí por bastante motivo já foi muito mudado aí e hoje ela é bem reduzida já estamos aqui na Avenida Arthur da Nova em pouco menos de cinco minutos de vídeo aí a gente vai estar mostrando do centro ali do do comércio de São Miguel Paulista no bairro da Zona Leste de São Paulo até o limite de município com a cidade de Guarulhos em cinco minutos vamos estar mostrando aí na sua companhia na sua colaboração e compreensão qual vocês têm aí com o nosso canal vamos passar pelo batalhão da polícia militar do estado de São Paulo aqui na região do Jardim Helena Jardim Helena Vila Mara essa região aí temos vídeo no nosso canal nós convida para que vocês possam nos acompanhar tudo bem? aqueles que estão aí do outro lado que só assiste o vídeo não é inscrito inscreva-se compartilhe nosso canal que é o bairro do Jardim Helena do lado de São Paulo Vila Vila Mara e Jardim Helena último bairro da cidade de São Paulo do outro lado já é Guarulhos deixo aí desde já o meu muito obrigado a cada um de vocês inscrito no nosso canal esse vídeo aí vai ficar um vídeozinho curto que só foi mesmo para estar mostrando um trecho dessa avenida um abração a todos na sua companhia aqui da região leste de São Paulo foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva fique todos com Deus e até o